Olá, muito boa noite. Agora 21 horas e 2 minutos desta quarta-feira, hoje dia 14 de agosto de 2019, está no ar a nossa Estação Hamburgo, ao vivo, direto pelo canal 14 da NET, para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha e para o mundo inteiro através da internet. Você acompanha a nossa Vale TV, através dos nossos aplicativos para Android e iOS, através do nosso site valetvplay.com ou nos nossos canais no YouTube, no Facebook, no Instagram. Está rolando a nossa live lá, é você curtir, compartilhar e comentar. Comentários também através do nosso WhatsApp 997501414, horários alternativos aqui pelo nosso canal 14 ou lá no nosso canal no YouTube. O nosso Estação Hamburgo tem o oferecimento de Cicred, juntos construímos comunidades melhores. Mercator, feiras e eventos, vem aí a zero grau, tudo novo de novo, de 18 a 20 de novembro. Tecnolar, seu eletro parou, estragou, quebrou. Conheça a nossa assistência técnica, o que você precisa está na Tecnolar. Central de Alarmes, manter em segurança, quem se ama não tem preço, monitore com a central de alarmes. Braumóveis, personalidade, estilo, conforto e requinte. Acesse braumóveis.com.br e Sebratel, global como a internet, gaúcha como você. Sebratel é velocidade na internet. Muito boa noite, senhores telespectadores, muito boa noite, colegas dessa bancada especial, desta quarta-feira. Hoje uma noite muito especial para a gente conversar sobre a importância de união. Nosso caminho unidos é chegar muito mais longe, nenhuma dúvida disso. Noite também de jogo do Grêmio, pela nossa Copa do Brasil, a partir das 21h30. Então, curte aqui com a gente até lá, depois a gente vai dar uma espiadinha lá e a partir das 22h, todo mundo liberado, para ou acompanhar Motores na TV, aqui na Vale TV, ou seguir acompanhando o jogo do Grêmio, jogando esta noite gelada de quarta-feira. Mas gelada lá fora, aqui dentro está tudo certo. A gente que veio e recebeu aqui convidados, que vieram alguns de bastante distância para estar conosco aqui conversando sobre um modelo de negócios que, apesar de já existir há alguns anos, ele é muito inovador. Ele é inovador, disruptivo, ele possibilita com que as empresas possam chegar muito mais longe unidas. Empresas de vários tamanhos diferentes, empresas que juntas estão crescendo. É bom demais poder contar essas histórias. Eu conto aqui com três presidentes, uma vice-presidente, dois presidentes, dessas redes, redes de cooperação centrais de negócio, que foram criadas algumas delas lá no início, quando, a partir dos anos 2000, do ano 2000, o governo do Estado, através do programa de redes de cooperação, começou a desenvolver a união dessas redes. Com certeza, cada um de nós tem acesso, compra, é cliente, conhece, próximo da gente, várias delas nos mais diversos segmentos, seja na construção civil, seja, hoje aqui nós temos pessoas da papelaria, pessoas da área de ótica, e a gente tem duas colegas que vieram conversar conosco sobre calçados, lojas de calçados, que também cooperam, que juntas realizam muito mais. Quero convidar para conversar conosco a Maria Luíza Raimundo, que é a vice-presidente da Unicalce, veio lá de rolante para estar conosco aqui nessa noite. Muito boa noite, Maria Luíza. Boa noite. Prazer te receber aqui, seja muito bem-vinda. Obrigada, muito obrigada. Estou aqui hoje representando a rede Unicalce, e é um prazer muito grande estar aqui e poder representar uma rede de tão boa, de tão, assim, construtiva para a gente aqui. Somos pequenos e, de repente, estou numa rede e vejo o quanto é importante esse crescimento, todos juntos, essas trocas de informações. E, então, hoje eu não me vejo mais fora da rede Unicalce. E, muito importante também, essa, nós estarmos juntos com a rede Vis, que é de outros, outro segmento, com a rede paper também. Então, me sinto, assim, muito feliz. Tem duas lojas? Eu tenho duas lojas, uma é na cidade de rolante e outra em Três Coroas. Ah, Unicalce, hoje a sede fica em Sapiranga, né? Fica em Sapiranga. Uma central de negócios formada por lojas especializadas no variajo de calçados e acessórios, fundado em abril de 2007. Conta hoje com 18 pontos de venda, distribuídos em 14 cidades gaúchas, né? Isso. O presidente é elenice. E aí, o objetivo é gerar competitividade. Tu participas da rede desde quanto? Desde 2007. Tu é a fundadora, então? Praticamente, é cofundadora. Não sou fundadora, mas 2007 para 2008. Chegou, então, junto com a rede. Quase junto com a rede. Como é que foi para ti a mudança? Porque o teu negócio existia desde quanto? Desde 2006. E eu também tinha uma loja com 80 metros quadrados. Eu mudei para uma sala com mais do dobro, com 190 metros. E hoje a loja tem 13 anos, vai fazer agora em setembro. Então, eu tive muitas mudanças. O primeiro objetivo, quando eu que procurei a rede, o meu objetivo principal era troca de ideias. Eu sei que a gente quer marcas melhores, a gente hoje é cada vez mais difícil sozinho. Então, de primeiro momento, assim, eu pensei na troca de ideias mesmo. E depois, o restante foi tudo consequência de um trabalho junto com todos os colegas da rede. está na nossa audiência Nélio Helga Carvalho. Meus queridos amigos, estou sempre acompanhando vocês. Eu precisaria que vocês mandassem um abraço, um abraço Maranhão, município de Barreirinhas, onde nós faremos um grande trabalho. Muito bem, né? Abraço, então, para Barreirinhas, lá no Maranhão. Carlos Fonseca na audiência, bancada sempre qualificada na Estação Hamburgo. Obrigado pelo carinho da tua audiência, Carlos. Parabéns pelo trabalho realizado pela Blend Coworking e por todos os co-workers que na semana passada realizaram. Então, essa semana, o Coworking Week, também uma atitude inovadora. E já fazendo o lançamento da Blend em Sapiranga, hein, Carlos? Vem aqui com a gente, na Estação Hamburgo, contar como é que vai se dar essa construção dessa marca, que é Sucesso em Novo Hamburgo, que é pioneira do co-working aqui. Vem conversar com a gente aqui, contar essa história aqui. Seja muito bem-vindo, Vitor Halber, presidente da rede Papers. Prazer te receber aqui. Boa noite. Veio de onde, Vitor? É um prazer estar aqui. Eu sou de Sapiranga. Muito bem. Cidade que eu tenho a loja em Sapiranga, a Papers. E é muito gratificante a gente estar presente numa mesa, na bancada que está hoje formada aqui. São três redes que se uniram em mais um projeto de expansão que estamos estabelecendo. Enfim. Hoje é importantíssimo você se unir, juntar forças e se tornar mais competitivo no mercado. É essencial isso, né? Você é da turma da antiga. Sim. Porque a nossa rede Papers é uma das pioneiras no Rio Grande do Sul, no formato de redes, desde lá de 2002. É isso? Sim. Em 2002. Composta por papelarias, livrarias gaúchas, que operam um sistema de trabalho integrado, localizado à sede aqui em Novo Hamburgo. Aliás, essa é uma das boas notícias. A gente vai falar sobre isso, da ampliação do espaço da sede aqui em Novo Hamburgo. recebe materiais de 80 fornecedores. Também eu acho que é a diversidade da rede. É nosso segmento, é bem amplo isso. 17 unidades distribuídas em 15 cidades gaúchas, gerando mais de 80 empregos. Tu és o atual presidente e sócio fundador. Sim. Quantos anos de papelaria? Eu tenho 18 anos de papelaria e na rede são 17 anos. Também nasceu junto com a rede. Sim. Fui um dos pioneiros de formatar a rede, na formação da rede mesmo. O que você enxergou naquele momento de necessidade? Eu vislumbrei que isso seria o projeto ideal para o meu negócio. Isso foi algo assim... Eu vinha de um outro segmento. Então, quando eu iniciei o meu negócio como comércio varejista, achei muito importante essa ideia de se unir. A gente não pode se ver como concorrentes no mesmo segmento. E é importante essa união do grupo, estabelecer informações, conhecimento. Hoje, trabalhamos muito com o aprimoramento todo da rede. A formação de profissionais, colaboradores é muito importante. Porque os problemas de você são os mesmos, praticamente. Claro. Exatamente. Exatamente. Cada membro, cada associado bate na porta as mesmas dificuldades. E aí, trocando informações, construindo conjuntamente, evidentemente, vocês ficam muito mais fortes. Sim, exatamente. Vamos conversar sobre essa experiência hoje também. Muito boa noite também. André Blume, da Rede Vis. O que é a Rede Vis, André? A Rede Vis é uma rede de óticas que é o nenê da turma aqui, tem só quatro anos. E a gente se sente muito gratificado por já estar participando de uma mesa com duas redes que já estão no mercado há mais de dez anos. Criado em 2015, pelo meio do Programa de Rede de Cooperação do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, uma central de negócios formada por lojas do ramo óptico com tradição no mercado, conta hoje com 15 pontos de vendas distribuídos em 12 cidades gaúchas, gerando mais 60 empregos. Presidida pelo André Blume, a Rede Vis atualmente conta com fornecedores e parceiros de renome, marcas importantes no mercado que as pessoas encontram na Rede Vis. Dentro dessa juventude da rede, desses quatro anos de experiências, vocês, você estava me falando antes da gente entrar no ar aqui, vocês são aqueles que estão engatinhando em relação a alguns processos. Ainda não está consolidada a questão da bandeira da rede nas fachadas de lojas, mas já usufruem todos da união de compras conjuntas, da comunicação feita de uma forma conjunta. Como é que está essa caminhada desse processo aí, do projeto da Rede Vis? A nossa rede, ela tem uma equipe de marketing, uma equipe de negociação e uma de inovação. Então, a equipe de marketing trata do marketing, ela negocia os VPs com os fornecedores. A equipe de negociação, a gente não chama os nossos fornecedores, fornecedores, a gente chama de parceiros. Porque no momento que eles se tornam parceiros, a rede se vê obrigada também a dar um respaldo para aquilo que eles querem que a gente obtenha de resultados. Vocês constroem juntos? Constroem juntos, isso. Recíprocamente, cada um lado da mesa. O que acontece? Dentro dos nossos estabelecimentos, do nosso parceiro, a gente coloca, vamos supor, um mercado. A gândula onde mais vende, ela está em um lugar especial dentro do supermercado. Verdade. Acontece dentro da ótica. Mas aí a gente vai encontrar esse modelo de cada uma das lojas. Isso, isso. A gente tem um... Até foi um apoio do Sebrae que a gente conseguiu fazer um layout interno das lojas, um projeto interno e externo. E devagarinho todos os associados estão aplicando. Hoje nós temos, acho que, quatro lojas identificadas, rede viz. Evidentemente que o presidente está dando o exemplo. Isso. Está puxando a frente. É bom o pessoal saber isso. Está dando o cara a tapa, não é? E o que eu sempre digo é assim, cada dia que você doa para a rede, ela te dá três dias de retorno. Três dias que você não precisa trabalhar. Se você faz parte da equipe de marketing, você vai perder um dia a semana com as ações do marketing. Só que você vai receber uma negociação, uma inovação da outra equipe. As pessoas conheciam, até pouco tempo atrás, a ótica destaque lá em Sapirá. Isso. Como é que é esse processo de transformação da tua fachada, da tua identidade, da tua... Da identidade do teu negócio mesmo. Isso mesmo. Porque, com certeza, as pessoas estão... Quantos anos de destaque? Quinze anos. E aí as pessoas estão acostumadas a saber que lá naquele endereço é a destaque. Isso. E ela chega lá um dia e olha a redivisa. Mas aí não pergunta, mas cadê o André? Cadê a marca que estava sempre aqui, destaque na fachada? Como é que é essa quebra de... É uma quebra de paradigma, né? Mudou o proprietário. Principalmente. O proprietário ficou, o André fugiu? É. E esse processo, inclusive, foi feito agora em fevereiro. A gente fez lá em Sapiranga, tá? Deu dor de barriga antes de fazer, né? Não, porque foi planejado, né? Estava forte para fazer. Tranquilo. Esse é um movimento que as pessoas que trabalham junto com vocês, está aqui acompanhando o nosso trabalho, a Michelle, né? Que trabalham com vocês, evidentemente, preparam vocês para fazer isso com toda a segurança, né? Isso. A nossa consultora não é a Michelle. A nossa consultora é a Carolina, tá? Tá bem. Mas elas são... Elas trabalham juntas, as duas, né? Elas trocam ideias, né? E através delas que hoje a gente chegou a esse evento todo. Mas voltando um pouquinho, foi tudo planejado, a troca de bandeira, né? Mas realmente isso aconteceu, o pessoal entrava na loja e dizia, escuta, cadê os proprietários, né? E a gente ainda trocou mais os nossos colaboradores com essa história toda, né? E aí... Foi uma das grandes, então. É. Só sobrou mesmo os donos porque eles têm ações, né? Então, não suporto, senão... Então, o processo foi interno e externo, né? Como é que foi o mês seguinte a mudança? Já sentiu o resultado disso? Com certeza. Muito. Olha o sorriso no rosto. O que é? O que é? O que é? É, mas na verdade, assim, a gente já vinha com uma necessidade de mudança, tá? Perfeito. Aí a Rede Viz, ela oportunizou isso para nós, né? Uma mudança que sozinho não iria conseguir fazer. Porque aí entra aquela questão que nós estávamos falando há pouco da troca de experiência, né? Por que que naquele município que tem menos população que o meu, ele consegue vender mais do que eu estou vendendo, né? Aí o outro município também, aí o outro vende menos. Um vende mais relógio, o outro vende mais óculos. Aí você vai trocando as experiências, né? E você chega num demorador comum. Aí é onde você vê, onde você está errando. Aprende pelo exemplo. Isso, isso mesmo. É por aí. Muito bem. Vamos dar boa noite também, as boas-vindas para a Karine Barreto. De Santo Antônio da Patrulha, seja muito bem-vinda. Trouxe um sonho para nós? Não. Não trouxe. Não, não trouxe. Não, não trouxe a garrafa dura também. Tá bom. Não, mas é uma garrafa dura tudo certo. A garrafa de cachaça. A garrafa de cachaça. A garrafa de cachaça aqui. Também, André. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada. Muito boa noite, Rodrigo. Associada. Sou associada. Da Rede Calci. Da Rede Unicalci. Muito feliz por estar aqui hoje, essa noite. Para estar contribuindo e trocando experiências com o pessoal aqui da Rede Paper, Rede Vis. A minha companheira da Unicalci é a Malu, a nossa vice-presidente. Sou uma associada. Eu estou há 12 anos na Rede Unicalci. A loja tem 19 anos. A minha loja tem 19 anos. Faz 12 anos que eu pertenço à Rede Unicalci, que eu associei à Rede Unicalci. E me sinto muito feliz por fazer parte da rede, porque eu tive um crescimento na loja de faturamento, depois que eu entrei para a rede. A rede só veio a somar em termos de gestão, de conhecimento, de capacitação, layout de loja. Hoje a minha loja tem um layout totalmente diferenciado de quando eu comecei. E a gente também... Eu me vejo hoje uma gestora que saiu do operacional. Que é um desafio para qualquer empresário. Que é um desafio, isso. E hoje eu me vejo uma gestora estratégica. E quando eu entrei para a Rede Unicalci, a minha primeira pretensão em entrar para a Rede, porque o mercado, hoje ele já é muito competitivo. E na ocasião era competitivo. Eu estava chegando num segmento do qual eu não tinha a menor noção do que era, porque eu venho da área da saúde. Então, calçado, eu meio que caí de paraquedas no calçado. Então, você sabe quando você coloca um negócio próprio... Hoje eu digo que a gente é aventureiro. Empreendedor é um desafio diário. E ainda você entrar num negócio do qual você não está preparada, isso é um desafio maior ainda. E daí você começar pequeno, como a Malu mesmo mencionou no comentário dela ali. E você já começar com um desafio de ter grandes ao seu redor, onde você não tem acesso a marcas, a capacitações e tudo, e não tem entendimento realmente do setor, isso a gente vai ficando meio que pressionado. Então, a ideia de buscar uma rede foi para me fortalecer como gestora, ter um entendimento maior do meu negócio e ter acesso a marcas. Inicialmente, a ideia foi ter acesso a marcas. E eu que busquei a rede por intermédio de um representante na época, e fui na primeira reunião e já me encantei com o que eu vi ali. Isso que eu entrei também quase que no início da rede ali. A rede, na verdade, ela ficou na incubadora por dois anos, e depois ela foi lançada. E nas primeiras reuniões já me encantei com bate-papo do que acontecia ali, e entrei meio que de cara, assim, inovando. No primeiro ano, eu já mudei interior de loja, fachada, tudo, meio que vesti a camiseta mesmo da rede Unicalce. E fui inovando. Eu brinco lá que fui uma das inovadoras da rede, porque realmente eu vesti a camiseta. E me sinto muito feliz em participar da rede Unicalce, porque eu só cresci em termos de loja e de profissional mesmo. Hoje eu me vejo uma profissional do ramo de calçado, que eu entendo do meu negócio, que eu sei gerir o meu negócio. Isso graças à rede que me capacitou para isso também. Porque a gente tem um apoio muito grande do Sebrae, né? Então, o Sebrae é nosso parceiro e a gente tem capacitações pelo Sebrae. Então, de uma loja de 55 metros quadrados, eu migrei para uma loja de 240 metros quadrados. Eu tinha quatro colaboradores, eu passei para o número de dez. Claro, hoje a gente reduziu em função do mercado. Mas, assim, então, acabei gerando empregos, aumentando o faturamento, aumentando o mix de marca, de conhecimento de produtos. Então, assim, para mim a rede, ela só fez bem e sempre que eu posso indicar redes, eu sempre indico, tanto no meu segmento como segmentos diversos. Eu acredito muito em parcerias. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje com os meus colegas de rede aqui, porque eu acho que a gente só vem a somar, a unir os esforços, né? Esse evento que a gente vai falar durante o programa aqui é um evento de expansão para ambas as redes. E eu acho isso de maneira, assim, acho que algo grandioso mesmo, onde a gente está unindo forças para poder divulgar o que é bom, né? Porque as pessoas, às vezes, não querem contar o segredo do seu negócio. Claro, tem segredos que a gente tem que guardar. Mas esse é o negócio que vai fomentar o negócio de todos. A gente está num país que está difícil, né? Estar num estado do Grande do Sul está tudo meio difícil, meio trancado. E a gente tem que inovar. Eu digo na crise que se cresce e unindo os esforços que a gente cresce. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje. E nós, felizes com a audiência dos nossos telespectadores, com a presença dos nossos convidados, evidentemente. Renata Camargo, muito bem. Parceria é tudo. Obrigado pelo carinho da tua audiência. Renata, dando parabéns. Rodrigão, Simone, toda a equipe da Vale TV. Obrigado, Renata. Obrigado, Maia. Obrigado sempre pelo carinho da audiência de vocês. A Rose Guedes, do PGQP, do Comitê da Qualidade aqui da região. Ô, Rosa, estou te esperando na próxima semana aqui para a gente conversar sobre esse evento que vai acontecer. Sempre na nossa audiência. Carina Moraes, está dando palmas a vocês. O Dudu News está dizendo, estou assistindo o Rodrigão, muito bom o programa de hoje. E o Fábio Campani, assistindo como sempre. Obrigado pelo carinho da audiência de vocês. Tu estava comentando com a gente, Carine, desse momento de procura pelo teu time, pelo teu grupo, pelos teus iguais. Foste bem recebida desde o primeiro momento. Desde o primeiro momento. Acolhida e te foi determinante para te fazer parte do grupo. Qual é a dificuldade de comprar, quando tu era uma loja lá, quantos metros tu tias? 55. 55 metros quadrados, com alguns colaboradores, na cidade do interior do Rio Grande do Sul, querida, Santo Antônio da Patrulha. Mas aí chega o momento de negociar com grandes empresas, que evidentemente, a gente sabe que as grandes rígidas, elas fazem um movimento de reservar de mercado para eles, né? Entram em escala, evidentemente, e compram por preços muito mais baratos, evidentemente. Mas também fazem a pressão para que não vendem para qualquer lojista. Sim. Bem. Redentor para ti. Essa pressão foi eu sentir na pele. Eu cansei de chegar em feiras do segmento, né? Bater na porta? Bater na porta do fornecedor. Querer tomar um café com ele. Querer tomar um café com ele. Querer comprar, gente? Querer comprar, exatamente. Bom, se um cliente chega para uma galóia para comprar... Exatamente. O que tu faz? Você tem tapete vermelho. Imagina, né? Então, assim, eu não consegui entender muito esse mundo, assim, de que tu quer comprar o produto e o vendedor está te dizendo não. Como isso, né? Porque, vamos dizer assim, existiu uma certa exclusividade por alguns lojistas da minha cidade. Porque, claro, começaram primeiro, tinham um trabalho com aquele parceiro, aquele fornecedor e fechavam as portas mesmo. E muito também em função de volume de compra também. Porque algumas marcas te exigem um volume X de compra, né? É, uma questão fundamental nessa. É. E tu é pequeno, tu não absorve isso. Tu não consegue absorver aquela quantidade, às vezes. Já é um horror ter que comprar a grade inteira do cara. Imagina, o calçado tem que comprar... Sim. É, hoje vou te dizer que a indústria, ela está mudando bastante. Eu acho que tem muito que mudar ainda no segmento de calçado, especificamente eu falo, porque a gente acaba tendo que absorver uma quantidade de que, às vezes, não é aquilo que realmente vai ter o giro do teu estoque, né? Mas a indústria, ela tem que ter uma produção X para poder fazer o teu pedido. Então, na época, existia muito isso. Hoje, isso está mudando, tá, Rodrigo? Isso está mudando. A gente está tendo um pouco mais de flexibilidade em termos de volume. Mas essa dificuldade eu senti bastante no início. E algumas marcas, realmente, eu não conseguia ter no meu PDV. O meu consumidor, ele queria a marca. Eu sempre me coloquei à disposição de fazer um bom trabalho ético com a marca. E não. Eu recebi o não. Então, quando eu entrei para a rede Unicalce, aos poucos, essas marcas foram vindo ao meu encontro, né? E hoje, vou te dizer... A bolachinha é recheada do pacote. É, Karine, é aquele momento. É bem interessante isso mesmo. Tu viveu a mesma realidade. É que grandes companhias, grandes fornecedores, muitas vezes, têm tabela A, B, C e D. Aplicam o preço de acordo com a cara do cliente. Qual é o teu volume que você pretende comprar? Então, vamos aplicar aquela tabela, né? Conforme o teu potencial de compra. E quando tu mais precisas do apoio... Isso a gente percebeu isso na rede também, por algumas empresas, fornecedores, que houve uma certa resistência nisso. Até para, de certa forma, não acreditavam no projeto, no potencial do grupo. E isso, fechar a questão, o grupo fechar a questão em cima de parcerias com fornecedores, é fundamental isso. Isso é muito importante. Mas também é conquista, imagina. Ah, sim, uma conquista. Hoje não é como era lá. Porque aquela determinada empresa que te fornece, quando ela vê o teu potencial num grupo todo, já te vê com outras... Deve ser uma satisfação enorme, né? Muito grande. Tu bater na porta, querer comprar... Não, compra aqui do meu distribuidor... E as coisas se revertem muito rápido, assim, sabe? De repente, tem cara batendo na nossa porta também, dizendo, olha, nós queremos vender para vocês. Um dia, um cara comprando, outro dia são 15 lojas, 20 lojas. Fica bem claro, assim, para nós. A força. No nosso ramo, assim, os fornecedores, eles não entendem muito bem ainda como funciona a rede, tá? Porque eles ainda têm aquela visão do CNPJ individual. E não é. Aí, quando eles colocam o volume de compra, por exemplo, vamos só botar um exemplo aqui, de 50 mil, né? A rede, todos os CNPJ compraram 50 mil, mas dois CNPJs ainda não compraram daquela marca. Primeira coisa que eles vêm, falar, ah, mas por que tal CNPJ não está comprando? Não interessa. O que que tu propôs para a rede? 50 mil? Quanto que a rede comprou? 50. O que que mais tu quer? É um processo, a coisa tem que ser lenta. O que acontece, às vezes, aquele associado, ele estava com muito estoque daquela mercadoria, e no primeiro momento ele não pôde comprar. Ele teve que desresolvar o estoque dele para futuramente comprar do fornecedor que a gente fechou a parceria. Mas a nossa parte, a rede vício fez a parte dela. Ela atingiu a meta que eles proporam para nós. É sempre um tijolinho em cima do outro. Então, às vezes, isso é um entendimento que o fornecedor não tem, porque ele ainda tem que fazer os pedidos separados, né? Nos CNPJs. Na nossa audiência, Clóvis Vigalhos dando boa noite à bancada. Eliane Venites, abraço, Rodrigão, toda a bancada. O Carlos Conceito dizendo que vai ser um prazer estar com a gente aqui na bancada. Está marcado. E eu quero tu, tá? O Carlos, a última vez, veio a dona Sandra. Te aguardo aqui para a gente conversar, então, sobre esse novo momento, o posicionamento da Blend com o Orkin, agora também com uma filial em Sapiranga, preparando a expansão desse negócio. Conectar, expandir e reinventar, central de negócios. Esse é o próximo movimento que as redes juntas estão realizando. A Unicalce, a Paper e a Rede Vias, no próximo dia 21 de agosto, estão realizando, no Espaço de Negócios e Conexões do Sebrae, em Porto Alegre, um evento conjunto para atrair novos associados. Que maravilha poder saber que vocês estão com essa história de sucesso já há tanto tempo, alguns há quatro anos, alguns há 17 anos, muitas histórias diferentes para a gente compartilhar aqui, mas todas elas têm características muito próximas, da união desse grupo, da troca de experiências, do fortalecimento, da irmandade que se forma entre diferentes colegas que antes mal se conheciam, alguns se conheciam, outros se encontravam como concorrentes em alguns momentos e que hoje estão trabalhando, ombreando, cada um com a sua loja, mas todos sob o mesmo guarda-chuva. Não precisamos dizer que a força disso é gigante. A gente vai conversar sobre esse evento, sobre o que vem por aí, na volta do nosso intervalo. A gente vai para um breve intervalo e volta já já. A Jäger Águas, há mais de 10 anos, fornece soluções no fornecimento de água mineral para empresas, eventos e residências. Representamos as principais marcas daqui, da nossa região. Nossos entregadores são treinados e identificados para a sua segurança. Temos uma logística que garante agilidade no atendimento. Siga a Jäger no Instagram e Facebook e confira toda a linha de produtos que trabalhamos. Água mineral é na Jäger Águas. Seriedade, responsabilidade e comprometimento refletem a alma da Campal, empresa cuja missão é proteger e orientar seus clientes ao crescimento e prosperidade através dos serviços contábeis, consultoria especializada e assessoria jurídica. Nossa estrutura física e tecnológica tem investimento constante para assegurar o melhor para a nossa equipe e nossos clientes. São 30 anos no mercado, havendo conquistado nome e crédito de muito respeito e idoneidade. Somos o seu parceiro para o crescimento sólido. Campal! 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 Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de P's dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, montamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local. E na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. De volta, estou discutindo com meu amigo Lourenço. Que idade tem o Lourenço? Seis. Seis anos que tem uma mãe colorada, imagina. E ele, Grimistão, o que é? Sofrendo com a mãe colorada, né? Não, não vou alimentar, tadinho. Estou brincando, tá, querido? O Moacir está na nossa audiência, dando boa noite, Rodrigo. Na audiência, na espera do jogo do Grêmio. Moacir, fica com um olho lá e um olho cá, por favor, nos avisa quando tiver alguma novidade, que a gente espera que seja logo, para dar paz para a gente, né? O Maurício Antônio Leopoldo, na audiência, planejando aulas e ouvindo esse programa top. Obrigado pelo carinho da tua audiência. A Maurício, sempre com a gente. O Maurício, que faz um lindo trabalho aqui, professor do nosso Escolão, no Quefas. Hoje, falando centrais de negócios que ampliam a atuação na região metropolitana, a partir desse momento em que, unidos, essas três redes de varejo, estão pensando na ampliação a partir da busca de novos associados, novos parceiros. Esse evento que vai ser realizado no próximo 21, dia 21, na próxima quarta-feira, lá em Porto Alegre, no espaço do SEBRAE, no espaço de negócios e conexões do SEBRAE em Porto Alegre, é onde vocês vão estar falando de vocês, apresentando a estrutura de vocês, a organização de vocês. Imagino que, evidentemente, tenham convidado muitas pessoas para que estejam lá. Pessoas que gostariam que estivessem com vocês na rede. Como é que é esse momento de sensibilização e de preparação desse dia, que é tão importante para as redes? Principalmente, assim, eu acredito que a gente sempre tem autonomia sobre o nosso negócio, mas eu acredito que a gente tem uma certa dificuldade em vender essa ideia. As pessoas, eu acho, precisam se conscientizar em trabalhar em cooperação mesmo, tem que ter esse espírito de integrar o grupo. Mas a dificuldade, eu acho que a Michelle, como é nossa consultora, teve essa ideia. E, unindo esse trabalho de três redes, eu acho que isso aí vamos... Nós estamos, assim, lançando uma ideia para que cada segmento, dentro do seu varejo, tenha essa consciência que é importante se unir. Então, eu acho que esse evento é importante para que as pessoas despertem nas pessoas a necessidade de se unirem, sabe? Acho que esse é o propósito maior, né? Então, eu vejo com um grande sucesso. Estamos lançando aquela semente para realmente se fortalecer cada vez mais o nosso... Eu imagino que quando vocês conversem com eles, com esses prósperes, ou com essas pessoas que hoje têm a sua loja, vocês compartilham das mesmas dificuldades. Exato. Talvez, hoje, tu tenhas muito menos dificuldades por estar fazendo parte da rede. Mas as dificuldades de ser pequeno, de ter que contratar funcionários, de ter que pagar alta carga tributária, sobretudo dentro do teu negócio, de pagar conta de luz, aluguel, tudo que faz parte, que é inerente do teu negócio. Mas uma série de despesas, e, sobretudo, de compras bem feitas que possam começar a acontecer a partir da união de vocês. Esse discurso é muito forte. Muito forte. Como é que se faz ele no dia a dia, André? Quando a gente vai prospectar novos associados, a primeira pergunta que ele faz é em relação às compras. Qual é os parceiros, quanto tem de desconto. Mas ele não tem nem noção de que as compras representam, acho que 25% a 30% só de todo o bom. Porque a troca de experiências, as equipes trabalhando para a rede toda, o benefício é muito maior. A compra, no caso, eu sempre digo assim, gente, não é... Tu não vai comprar melhor. Tu vai ter mais liquidez no teu negócio final. Perfeito. Porque, às vezes, o preço não é tão atrativo. Mas tu vai aumentar a tua venda com o marketing que vai ser feito, com as taxas de cartão que a gente consegue negociar também. Isso tudo aumenta a liquidez. Às vezes, tu vai continuar também vendendo a mesma quantidade, só que a tua liquidez aumentou nesse processo. Que é o que importa. Mas hoje, o empresário, ele quer que mude o mercado, mas ele não sai de dentro da caixinha. Ele está dentro da caixinha. O Malu, essa frase é forte, né? Até que é que mude, mas começa por vocês. É que ele tem que querer mudar, ele tem que ver o quanto é importante ele estar num grupo de pessoas ali, trocando ideias e buscando melhor, se tornando um gestor melhor para o seu negócio. Mas mudar dói, Malu. Dói. É o desconforto. Porque, no início, a gente não quer se separar do nome da gente, do primeiro nome. Não quer, muitas vezes, contar o que está acontecendo no seu negócio. E lá são colegas. Abrir o faturamento, muitas vezes, né? Quanto fatura esse mês. Tem uma resistência. Uma resistência disso. Mas eu imagino, por exemplo, o que seja de positivo do controle do seu estoque, por exemplo. Porque a gente sabe que muitas pequenas empresas não conseguem realizar isso como deve ser. Até... Agora, compartilhar um software, por exemplo, de gestão, é uma coisa importante. Exato. Até há poucos dias atrás, foram quatro, cinco associados na nossa loja, onde nós olhamos o estoque juntos, já trocamos ideias de prateleiras, de como organizar um sistema. Eu tenho um sistema hoje, a Karine tem outro. Então, ela já está pensando em colocar o mesmo sistema. Então, é... Eu até gostaria de... Por favor. Nós, assim, na rede de paper hoje, nós temos, assim, uma ferramenta que é muito importante, que nós temos um site, que o próprio associado, ele pode se logar dentro do site, já recebe o pedido pronto, negociado, são... E ele faz esse pedido de uma forma, assim, muito tranquila. Ali ele bota a quantidade, já vê o total que dá o pedido, e nós temos um calendário hoje dentro da rede com programação de pedidos por fornecedor, né? Ele pode, perfeitamente, dentro do estoque... Já vê qual é o produto que já vê. É, dentro da necessidade dele, em cima do estoque, né? De venda. Então, ele pode se programar para aqueles pedidos, assim. Isso é muito importante, Vitor, porque é um calendário de compras, porque aí você tem volume. É. No momento em que você, por exemplo, programa para comprar em setembro, né? No segmento, tal mercadoria, né? Você, às vezes, segura um ou dois meses, você não repõe a mercadoria para naquela data, com a rede, comprar para ter volume. E é nesse momento que você consegue uma negociação boa. Eu fazia no início, logo no início que eu estava na rede, eu fazia o meu pedido sozinha, e aí depois vinha o pedido para fazer em conjunto com os associados, eu comprava de novo, e aí eu enchi o estoque. E com o tempo, eu fui aprendendo a esperar um pouco mais, a gente negociar melhor com os fornecedores, conseguir um preço melhor, um prazo maior, né? E ali eu fui melhorando o meu estoque, fui diminuindo o meu estoque. Trabalhando muito. Como é que é a negociação para datas comemorativas, por exemplo? São negociações diferenciadas, e também uma campanha promocional de marketing, realizada conjuntamente. Eu vejo assim, Rodrigo, quando eu estava comentando, quando eu entrei para a rede, eu queria ter o acesso a marcas, né? E entrando para a rede, eu vi que era um mundo totalmente diferente do que eu imaginava. Além de ter acesso a marcas, então eu tive acesso a troca de informações, que eu digo, a gente lá é parceiro de negócios, a gente não se vê como concorrente. São lojistas do mesmo segmento, mas não são concorrentes. Sim, são parceiros de negócio. Então, a troca de informações, ela é fundamental, isso que a Malu acabou de falar, de trocar as boas práticas, né? O que funciona na minha loja pode funcionar na dela, ou se eu errei, que nem o Vitor disse, se ele errou, se compartilha também os erros para não se errar de novo. Então, minimiza as chances de erro. Então, com isso, o teu resultado é melhor, né? Então, tu tem um resultado positivo melhor. Então, minimiza as chances de errar. Aumenta realmente a questão de a gente poder ter um resultado mais efetivo mesmo na gestão da loja. As compras, elas são conjuntas em alguns momentos, né? Nós, na Rede Unicalce, a gente tem duas compras pontuais no ano, que são os inícios de coleções. Então, a gente faz dois showrooms coletivos, né? Um showroom específico para a Rede Unicalce. Isso eu acho uma coisa muito valiosa, porque a gente vai à feira, sim, mas a gente fortalece os nossos parceiros. Nós também temos parceiros, os nossos fornecedores parceiros, que eles nos acompanham ali, a gente fecha um plano de parceria do ano, e esses parceiros, então, eles nos dão toda a assistência das campanhas de marketing. Em outubro, o nosso lojista, a gente já fecha o calendário do ano de marketing. Então, mês a mês, pontualmente, nas lojas da Rede Unicalce, está acontecendo uma campanha específica com datas comemorativas. Em algumas datas, a gente trabalha alguns encartes digitais, fomentando alguns produtos que são compras, que são específicas de todas as lojas. Aquele produto X, ele vai estar encartado em todas as lojas, com preço diferenciado. E fora isso, eu posso comprar aquele mix de produto que a minha loja entende por ter uma saída melhor, porque são lojas em regiões diferentes. Então, eu não perco a autonomia do meu negócio. Eu compro o conjunto, com o volume exigido pelo fornecedor, ganho o desconto e o prazo diferenciado, e consigo fazer daí. O fornecedor, ele nos ajuda na questão do marketing, porque ele nos fomenta também fazer essa divulgação. Então, a gente recebe todo o material de expediente da rede, a gente compra em conjunto o material de expediente, a gente recebe todo o plano de Marte do ano, o material de PDV para as campanhas. Hoje, eu digo que, como ele comentou, um dia, trabalhado na rede, a gente também tem o comitê de negociação, de expansão e desenvolvimento, e tem o comitê de marketing. Um dia, eu trabalhando na rede para as ações do coletivo, me traz retorno, porque aquela ação vai reverter para todos, inclusive para mim. E é um dia, dois, três dias a menos, que eu estou deixando de estar trabalhando naquele assunto do meu negócio, porque aquilo vai planejar o meu ano todo. Então, assim, lá em janeiro, em dezembro, o lojista já recebeu o calendário do próximo ano. Então, ele sabe mês a mês o que vai acontecer. Então, ele já pode organizar no planejamento com a sua empresa e colaboradores, as suas reuniões, delegar as funções, o que vai acontecer, o que vai vir da rede pronto para as ações comemorativas, e o que ele pode fazer de incremento, porque cada região tem a sua peculiaridade também. Então, às vezes, Santo Antônio tem a festa, agora que está acontecendo essa semana, que é a Moenda, a FENACAM, a festa do município. Então, tem uma campanha de liquida acontecendo nesse momento para nós. Mas eu vou fazer um incremento com a ação da minha região. Então, a gente não deixa de ter autonomia do seu negócio. Agora, sim, isso já vem pronto, esse plano de ação da rede. Isso facilita para nós, como gestores, a gente pode pensar mais na estratégia, no relacionamento com o cliente, coisas que realmente vão fazer mais diferença no ponto de venda. Tem um plano mais construído com o apoio de todo mundo. Exatamente. Só reforçando um pouquinho o que a Karina estava falando aqui, esse é o grande diferencial para a franquia. Que a franquia, o modelo de negócio franquia, as ordens vêm de cima para baixo. O franqueado, ele tem que aceitar tudo o que vem de cima. E no nosso modelo, não. Ele é debatido entre todos os lojistas, e dali que sai a ação para todo mundo. Esse é o grande diferencial que tem para uma franquia. Evidentemente, algumas pessoas querem participar mais, outras menos. Sim, sim, mas aí você continua gerindo o seu próprio negócio. Eu vou decidir o que eu vou comprar, a quantidade, que é a minha necessidade. E na nossa rede também, eu acredito que na vocês também, nós temos os parceiros, mas isso não impede de, na minha cidade, eu ter a necessidade de comprar de uma outra marca que não é parceiro da rede. Mas eu posso comprar. E a quantidade que... E a quantidade que... Tem a autonomia, né? Isso, tu tem a autonomia total. Como é que é as visitas técnicas, hein? Eu imagino que vocês juntos também tenham acesso a lugares bacanas, conhecimento robusto, né? E essa questão de parceria, eu acho muito bacana por parte dos fornecedores, porque te dá isso. Eu, lojista pequenininha lá em Santa Zona da Patrulha, com a minha loja pequenininha, de 55 milímetros quadrados, um fornecedor não ia chegar para mim, Karim, tu quer fazer uma visita técnica de marca X, né? Não. Agora, num grupo, a gente já fez várias visitas técnicas, quando tu leva o colaborador, tu te capacita, capacita o colaborador. Te leva para feiras. Porque hoje o calçado tem muita tecnologia. O dono da feira te chama, a gente paga passagem, estadia, para você estar em room. Ele até faz um treinamento dentro do teu estabelecimento, né? Dentro da loja, né? Isso. Qual missão você foi, Marlon? Nós fomos para a NRF, Nova York, eu e a Karine. E foi também com a parceria do Sebrae. Se nós não estivéssemos na rede, não teríamos tido essa oportunidade. Foi um bebê da fonte do varejo. Poxa, olha, foi sensacional estar lá. Uma imersão. Imagina, imagina. Qual é a tua expectativa para esse encontro, André? A expectativa é muito boa, porque nós vamos aproveitar, unindo as três redes, para divulgar a cooperação. E eu vejo que hoje o caminho é a cooperação. Para vocês terem uma ideia, a Alemanha, que é o berço da cooperação, hoje representa 18% do PIB. Na Alemanha, as cooperativas da Alemanha. 18% do PIB. Aqui a gente está engatinhando. Aqui a gente está engatinhando. O programa do Sul ainda é avançado. E eu acho que o nosso evento, ele vem convidar os lojistas, que é uma grande oportunidade de ter, o que eles vão ter para se integrar, como funciona a rede. Porque lá vão estar todos os associados, depois do evento vai ter uma hora para cada segmento reunir os convidados do seu segmento para esclarecer as dúvidas. E aí a gente já vai dar a ficha de intenção de entrar na rede, tudo isso. Aí depois tem uma triagem. É tudo um processo. Mas o primeiro passo é esse. Vai ser esse evento, convidar os lojistas para eles tomar conhecimento de como funciona uma rede. A expectativa de receber visitantes para esse momento da tua área é grande? É grande, é grande. Porque hoje nós temos poucos associados no Vale dos Sinos, aqui na região metropolitana. Então tem muitas cidades que não têm associado da rede de vias que pode ter. Mas o convite se estende para todo o Estado. Vocês têm uma lógica para quantos associados por cidades, cidades e cidades e cidades mil habitantes? Nós temos o nosso estatuto que é uma rede de vias por cidade até 50 mil habitantes. E depois de 50 mil pode ter duas, mas é um raio de distância. Está tudo dentro do estatuto. Mas o que não impede, se, por exemplo, em Sapiranga, que eu tenho a minha rede de vias lá, se um outro associado quiser entrar, eu concordo com o que ele entre. Eu vejo que ele comporta, a cidade comporta ter duas, se eu concordo e se a minha concordância ele pode entrar. E você faria gosto que viesse um outro associado? Sim, com certeza. Mas ele tem que ter o espírito cooperativo. Aí ele entra na triagem. Ele vai para uma entrevista? Sim, ele é feito uma triagem. Tem vários processos que seguem. Porque a gente tem que também zelar um pouquinho pelos associados que já estão dentro da rede. Perfeito. Qual é o maior desafio que vocês têm hoje para o crescimento? Eu acho que no teu caso tu tens uma concorrência gigante e desleal. Desleal, vou dizer, por maldade, porque a gente vê fabricantes verticalizando a sua venda, por exemplo. Não que isso seja proibido, nada a ver com isso. mas evidentemente que a gente sabe o quanto isso achata a margem, o quanto isso bagunça muito o mercado, tira a competitividade. E aí vocês têm essa fantástica ferramenta que é a cooperação entre vocês. Mas também grandes redes de varejo nacionais. Eu vejo que hoje a grande dificuldade não só da nossa rede, mas de todas, a gente não pode ter uma central de compras. A legislação hoje não permite você ter uma central de compras. Porque no momento que você tivesse essa central de compras, aí facilitaria muito a nossa vida. Porque aí o próprio fornecedor ele teria mais poder de negociar com a rede, porque ele não tem 10 ou 15 CNPJs para negociar, é um só. E seria uma central de compras e uma central de distribuição. Hoje a central de negócio não permite fazer. Imagina que exista um aceno nesse sentido? Sim, nós temos um projeto de lei que foi encabeçado por grandes redes já de cooperação. Mas com a grande expectativa agora com a reforma tributária, nós vamos conseguir que essa legislação mude a nosso favor e a gente possa ter essa central de compras. Agora é essa vontade muito grande que você fala assim. Porque agora está lá adiante ainda. Não, eu acho assim, agora que a reforma da Previdência está sendo aprovada, o próximo vai ser o da tributária e até final de ano eles querem aprovar. Já sabem como está a previsão disso? Sim. Vai vir isso junto com a proposta de reforma? Sim, sim, sim. Vai vir sim. Vai vir, já tem um projeto de lei dentro dessa reforma tributária, que é para facilitar muito a vida das cooperativas. Quer dizer, não tem problema concorrência. Vocês passam por cima disso. O governo tem que dar uma mãozinha. Isso, o governo tem que dar uma mãozinha. Não atrapalhando a vida da gente. É, isso mesmo. É um problema que vocês enxergam também? Exatamente. A gente também já falamos várias vezes na rede de ter uma central de negócio, central assim, para faturamento, tudo para um local só. central de negociação. Isso já, isso já. É central de cobre. Mas de faturar para um lugar só e aí distribuir para os lojistas. Isso também não é possível. Também enxerga isso como uma atividade? Não, eu até tenho, nós temos algumas negociações que a gente faz dentro da nossa central. muito bem. Muito bem. Elenice, Elenice é Neuvald. Isso. Ela é presidente. Neuvald ou Neuvald? Neuvald. Neuvald. Na audiência, abraço aos colegas da Unicals, Paper e Rede Viz. Obrigado pela tua audiência, Elenice. Te aguardamos no próximo momento conosco aqui também. O Carlos Concei que está dando exatamente isso que o projeto Coworking Week 2019 do Vale dos Sinos comprovou na semana passada. Muito bem. Temos novidade já no jogo, Alisson? Eu vi uns foguetes aqui, achei que pudesse ser alguma notícia boa para nós aqui. Mas tudo certo. O Moacir também não discutiu nada com a gente sobre isso. Senhoras, é muito bom a gente poder conversar sobre tudo isso e compreender como vocês estão caminhando juntamente, né? A gente sabe o quanto a nossa organização precisa se modernizar e evoluir. A gente sabe também como os negócios vão mudando, né, Vitor? Eu acho que o teu negócio é o negócio que o papel, a escrita, ela vem se modificando muito com o tempo, né? Eu não sei se... Não sei a realidade das outras redes, mas hoje nós temos dentro do nosso segmento, assim, muita competitividade. Claro que nós outros também temos, mas nós temos um período que é muito forte do nosso varejo, que é o período escolar, né? Seria janeiro, fevereiro, até março. Ali é o nosso ponto máximo de venda, né? no PDV. Então, a gente percebe que outras... Outros... Outros... Submercados... Enfim, vários querem adotar aquele produto, né? Para vender, né? É um período que é importante... Todo mundo vende caderno de escolar, né? É, daí... Aí todo mundo quer vender caderno, quer vender notas de flor e tudo mais, né? Então, a gente percebe, assim, que é muito... Todos os segmentos querem aproveitar a oportunidade, né? Então, eu acho que daqui a uns dias mais até as farmácias vão vender caderno. Calçado já tem no seu caça. Calçado já tem. Já tem farmácia? Mas, enfim... Como assim? Então... Se tu não consegue realmente... Hoje eu vim aqui numa farmácia, chinelos, um... Mas não desprende uma marca conhecida, assim, é isso? É, e aí promoção de chinelos. Isso fatalmente. Na entrada, tira. Mas é uma questão de sobrevivência, eu acho, de cada um. O mercado é livre, né? Cada negócio tem descada. O mercado é livre, então... Seu caminho, né? É, mas enquanto tu não consegue te fortalecer, né, nesse grupo... Vocês se encontram para discutir futuro? Ah, sim, planejamento. Homers, loja virtual, como vai ser a venda pela internet? Sim. Que novos produtos eu vou trazer para o meu negócio? Exatamente. A gente tem até uma ideia de... Conversamos sobre isso, vamos ver se a gente dá andamento no segmento do e-commerce, né? Acho que isso é um nicho, é um mercado que hoje está emergente, né, no segmento de varejo. Então, é algo que a gente tem que pensar com muito carinho. Olha aqui, ó. O Moacir está dizendo que foi gol do Grêmio. Tu não está acompanhando aí, Alisson? O Moacir está entregando aqui, que já está mais tranquilo a nossa paz. Obrigado, Moacir. Faltar a minha dizer que foi gol do André, e eu não vou acreditar. Escreve de mim aqui, Moacir, por favor. A Nelsi Horst está aqui na audiência, dando palmas para todos vocês. A Nelsi, que é vice-presidente da nossa Singularia, por favor. Obrigada. Obrigada a ela. E coadunando com as posições de vocês aqui. A Maristela Finger dando boa noite a nós. E o Gil do Reckler dando boa noite a todos, nobre amigo. Obrigado pela tua audiência, Nelto. Como é que vocês discutem o futuro do calçado, o futuro do negócio de vocês dentro da rede, e novos negócios que vêm a partir daí? Bom, a gente discute... Eu imagino que seja uma provocadora disso também. Sim. Não sei por quê, né? A gente vem discutindo várias inovações na questão do calçado. Até porque, assim, a tecnologia do calçado não é que nem antigamente. Isso mudou muito. Antigamente, a gente comprava o produto pela beleza, pela estética. Hoje, o nosso consumidor quer muito conforto. E o calçado, ele agrega muita tecnologia. Quase todas as marcas trabalham hoje focadas no conforto. Então, o nosso desafio é, realmente, a gente ter especialistas no segmento, os colaboradores serem especialistas naquilo que eles estão vendendo. E o nosso desafio é causar uma experiência de compra diferente para o nosso cliente. Porque o online está aí, o digital está aí, o e-commerce está aí. E a gente já entendeu lá na rede Unicalci que o físico não vai viver sem o digital e vice-versa. Então, a gente precisa ter os dois canais de venda. Na verdade, a gente precisa ter mais que um canal de venda para poder atingir esse consumidor final e fazer com que ele realmente se interesse. E a gente veio discutindo muito isso na feira lá de Nova York. A gente viu muitas inovações em tecnologia. Mas o que realmente vai fazer a diferença lá na ponta para o nosso cliente é a experiência de compra. É um significado diferente. Então, a gente trabalha muito forte na rede Unicalci a questão do relacionamento com o cliente. Nossa proposta é trazer produtos com moda, com conforto e trazer uma experiência diferente para o cliente. Então, o nosso desafio é realmente fazer cada vez mais com que a gente consiga reter talentos. Porque essa geração que está vindo hoje para o mercado de trabalho também é uma outra geração. Onde a gente tem que estar buscando inovar a todo momento para o consumidor e para o colaborador. O e-commerce está no planejamento estratégico da nossa rede agora para o próximo ano. Tem alguns lojistas que já estão se movimentando em relação a isso. A gente quer fazer isso em conjunto, em questão de custos também. Então, as ações são planejadas. Quase que todas as ações são em conjunto da rede. Por quê? Porque a gente quer minimizar os custos. Isso é um dos propósitos da rede. Em comprar em conjunto, em fazer ações em conjunto, em fazer gestão em conjunto. Então, tudo que a gente conseguir fazer em conjunto é melhor em termos de custo e de eficiência. O e-commerce é um dos desafios que a gente está e já deveríamos estar. Já com o e-commerce, mas é um processo que nem... Quando é rede, é diferente quando está no teu negócio, tu resolve sozinho. Em rede, é uma ação conjunta. Isso, às vezes, alguns associados têm um amortecimento para algumas coisas, outros não. Mas, assim, eu vejo... Também visão, né? É, visão. Mas eu vejo, assim, que a questão da corodoria hoje no nosso negócio, em tu entender daquilo que tu faz... Porque o nosso consumidor, ele está muito antenado. Ele sabe muito mais que, às vezes, você. É, muita informação. A formação está na palma da mão, né? Então, a gente tem esse desafio grande em estar inovando, mas não perdendo a essência, né? Porque sempre vai ter... Eu digo, não vai... O cliente vai continuar vindo na loja físico. Agora, o que vai fazer ele voltar e fidelizar? Esse é o desafio. O Bete, vê se o Lourenço quer vir aqui se despedir da gente junto. Convida ele para estar aqui com a gente. Como é que vocês discutem o futuro do negócio de vocês e da rede ao longo da vida de vocês, André? É, nós estamos no mesmo processo da Unicalce. Nós vemos que a venda pelo e-commerce é inevitável. Ela é um nicho no mercado que a gente tem que ir atrás. Porque, se nós não formos, alguém vai. Se você não tomar conta desse mercado, alguém toma conta. E hoje, o cliente está muito mais técnico também. Ele vem hoje comprar uma lente. Ele já sabe qual é o material que você vai oferecer. Se é com antireflexo. E, uns anos atrás, quem dava essa informação era a vendedora. É verdade. Hoje, ele, o cliente, já vem com a informação. Então, a vendedora que está na ponta do balcão tem que ter capacitação para entender aquilo que o cliente... Puxar vidro. É. Está tentando... Na verdade, ele vem puxar o tapete da vendedora. A verdade é essa. E ele vem... Puxar o tapete dela. E se ela não estiver preparada, ou ele, né? Mas a Redivisa está, assim, com bastante treinamento de capacitação. Até esse ano, a gente vai ter mais dois treinamentos. Porque é um mercado evolutivo, né? O mercado de lente oftalmica, ele é... Ele, em três meses, já vai mudando material e usando esse reflexo, alguma coisa. Sempre tem novidades. Muito bem. Chegamos ao final do nosso programa de hoje. Eu quero saber do Lourenço, que está aqui na nossa audiência qualificada, sentado aqui, na nossa... Olha, que plateia, hein, cara? A mãe tem calçado para ti lá também, na loja? Uhum. E como é que tu vai lá? Tu escolhe todos eles? Como é que tu compra aí? Como é que tu... Quero esse de presente, mãe. E aí? A mamãe escolhe um bem legal para mim. Mas é só um? Ah, eu acho que eu ia querer uns três, um quatro, assim, não? Um par. Um par. É dois, então. Um par. Tá bom. Muito bem. Ô, Lourenço, tu que é gremistão, tu viu que o Grêmio está ganhando? Já está um a zero. Legal, né? É. Ah? Tá bom. Obrigado, querido. Adorei estar com vocês aqui. Eu quero deixar espaço para as considerações finais, por favor. O Vitor Halbert, presidente da Rede Paper. Bom, é uma grata satisfação que a gente está presente aqui. Agradeço muito aos telespectadores. Atenção que... E é de grande valia esse encontro aqui, né? Essa bancada grandiosa que nós estamos formando hoje. E, para nós, foi uma experiência a mais. Nossos agradecimentos a todo o público. Muito obrigado. Fico muito feliz de estar sendo praticamente um preview do que vai acontecer na próxima quarta-feira. Presidente da Rede Unicalci. Seja muito bem-vinda sempre. Fique sempre muito à vontade de estar conosco. Vice-presidente. Vice-presidente, né? A Malu, Maria Luíza Raimundo. Tua consideração final. Sim, para nós, para mim também, e em nome de todos os colegas, foi um momento único. Um momento, assim, para a gente poder passar para as outras pessoas o quanto é importante, o quanto nós ficamos mais fortes estando numa rede. E fiquei muito feliz de estar com a Rede Paper, com a Rede Vis também, que, com certeza, a gente vai fazer, trocar muitas experiências ainda. E esperamos, assim, que o nosso evento, dispensando, dia 21 do 8, seja um sucesso. E, com certeza, vai ser. Obrigada, Rodrigo. Obrigada. Obrigado por você estar conosco aqui. Bom retorno para ti também. Obrigada. Direto de Santo Antônio da Patrulha, Karine Barreto. Obrigado pela presença. Seja sempre muito bem-vindo. Teu ponto final. Muito obrigada. Eu que agradeço. É um privilégio estar aqui conversando com meus parceiros de rede aí. Acho que o nosso evento, tenho certeza que ele vai ser um sucesso. A nossa proposta é, o nosso foco é a expansão esse ano na Rede de Calci. Agradecer o teu convite de estar aqui divulgando esse evento. Pedir, então, o apoio aí do Cinde Lojas, das cidades aí, para nos ajudar nesse sentido também. Acho que fica um convite para todos os lojistas que se sentem sozinhos lá nos seus negócios, que venham com nós, então, discutir, entender como é que funciona essa proposta de estar em rede, numa central de negócios, que vem só a fortalecer e a somar. Acho que hoje, no mercado tão competitivo que a gente está, a gente está estando fora de uma rede, é bem complicado. Então, acho que a gente vem a se fortalecer com esse evento, a buscar a troca de experiências, inovações. E a expectativa é grande para esse dia. Então, fica um convite a todos os lojistas aí do segmento de calçados, de ótica, de papelaria, que venham nos prestigiar e entender como é que funciona, então, esse projeto de estar em rede, que venha somar e aumentar cada vez mais o faturamento e os negócios de vocês. Muito bem. André Blume, presidente da Rede Vis, obrigado pela presença. Teu ponto final. Imagina, nós que agradecemos, falando em nome da Rede Vis, quero agradecer ao Espaço Rodrigo, que cedeu para nós hoje, agradecer aos colegas de bancada, e dizer para os nossos ouvintes que aproveita a oportunidade de comparecer no dia 21 do nosso evento, e pensem há quanto tempo que vocês não dão um choque de gestão no negócio de vocês. Boa provocação. É uma excelente oportunidade de vocês ter um novo modelo de gerir o negócio de vocês, sem vocês perderem a rédea do negócio. Só lembrando que, se alguém quiser participar, tanto no setor da ótica como calçados ou papelaria, nós temos que fazer a inscrição no Simpla, né? Isso aí. A entrada é franca. A entrada é franca. Só tem que fazer essa inscrição no Simpla porque são 100 convidados por segmento, né? Isso. É importante, então, fazer essa inscrição. Muito bem. Vem ser Conectar, Expandir e Reinventar, Central de Negócios, é a provocação que é feita por essas três redes, a Rede Viz, Rede Paper e Unicalce, próximo dia 21 de agosto, a partir das 13 horas, né, Beth? 9 horas. 9 horas ao meio-dia. 9 horas. Das 9 ao meio-dia. É o Espaço de Negócios, que é o Senador Salgado Filho 135. Eu estou com 13 por causa do 135 aqui. A entrada é franca, lá em Porto Alegre. Mas vocês podem ir conversando com essas pessoas que estão à disposição de vocês ao longo dos dias, ao longo da semana. Inclusive, indicando, sugerindo para pessoas da relação de vocês que, eventualmente, não estejam acompanhando a nossa programação hoje, para que olhem o programa, busquem conhecer um pouco mais e sem compromisso nenhum, que possam estar no próximo dia 21 com essa turma, construindo novas histórias dos seus negócios. Agradeço demais a presença de cada um de vocês. Agradeço a Michele, a Beth, ao Jean, que estão aqui conosco. Como é o nome do pai do Lourenço? O André. O André e o Lourenço, que estão nessa noite aqui com a gente. A gente muito feliz com a sua audiência, agradecendo o carinho de vocês, agradecendo aos nossos apoiadores, Cicred, Mercado, Feiras e Eventos, Tecnolar, Central de Alarmes, Brown Móveis e Sebratel. Esperamos ter aberto ainda mais hoje a mente de vocês, a possibilidade de construir juntos novos modelos, novos formatos, novos caminhos para desenvolver seus negócios, suas vidas profissionais, a partir da cooperação, a partir de juntos caminharem mais forte. Ficamos por aqui. Vem aí, Marcos Fapcopete, Motores na TV. Nós voltamos amanhã, a partir das 21 horas, ao vivo com vocês. Até lá.